Pajô Partner e Vossa Ilimitada Uma relação que vai fazer a sua empresa florescer ainda mais Comerciais Pajô, sem eles, nada feito É este o peixinho que o Capitão Eglon ousa para fazer, os douradinhos E que peixe é que é esse? É o Pedro, foi apanhado Capitão, agarra-se bem Aguenta-te Pedro Agora O Pedro só abre o bico para a melhor e mais suculenta pescada E é esse o meu segredo Douradinhos do Capitão Eglon, descobre o seu segredo Pajô Boxer e Vossa Ilimitada Uma união sólida para negócios seguros Comerciais Pajô, sem eles Nada feito Oh, tu é que és o Príncipe Sapo? Sim Aposto que queres um beijo Gando e calhar com olhos Eu queria Red Bull a bebida energética Revitaliza corpo e mente Toma, deixa-te transformar-vos num príncipe Ai, ainda por cima é giro Ai, espera Onde é que vais? Onde é que vais? Vou ver se encontro uma coisinha melhor por aí E aí está, sabes, difíceis de escolher Red Bull Dá-te a alça Atenção, Lisboetas Vamos festejar os 25 anos do 25 de Abril Na Praça do Comércio, na noite de 24 Chega a madrugada Uma ação probante Com milhares de figurantes Dezenas de projetores de cinema Música e horas de animação Vai ser um espetáculo revolucionário Se perder o original, não perca este A balada de Nova York Não é uma série violenta A vida é que é A balada de Nova York Não mostra um mundo perfeito Porque esse mundo não existe A balada de Nova York Retrata a vida real Por muito que isso custa Terça-feira à noite Balada de Nova York Muitas pessoas Nascem com deficiências mentais O que condiciona o seu desenvolvimento E limita as suas vidas para sempre A educação destas pessoas Implica um grande investimento De todos nós Na Crinabel tentamos dar mais sentido À vida destas pessoas O seu contributo é muito importante Façam donativo à Crinabel O serviço que a Crinabel presta Merece a ajuda de todos nós É um trabalho difícil Que devemos reconhecer e apoiar Participe nesta campanha Somos uma instituição De solidariedade social Sem fins lucrativos Que trabalha na reabilitação E integração De crianças e jovens Com dificuldades Do seu desenvolvimento intelectual Contribua Para que o futuro destas pessoas Possa ser mais digno E mais justo Esta é a sua oportunidade Telefone para o 0641-500500 Com a sua chamada Está a contribuir para esta causa Seja solidário Ajude-nos a ajudar Das produções do célebre Arthur Freed Units Saiu o mais famoso musical Da história da sétima arte Uma belíssima homenagem Que Hollywood Deu a si própria Onde Jean Kelly Confirmou seu gênio E onde Sid Charris Será lembrada Como a mais bela e sensual De todas as bailarinas Serenata a chuva Amanhã à noite Em os filmes do século Panadol Combate a dor e a febre E não ataca o estômago Panadol Forte na dor Suave com o estômago A cada hora que passa Há mais 10 condutores Que mudam para a Seguro Direto Basta ligar Para começar a poupar Seguro Direto Está lá E já está Guarda-redes é frangueiro E vocês são os pirões 3 a 0 E ainda vamos na primeira parte Ai, assim não vamos lá, canudo Mas, mister Sabe o que nós precisar Toque de bola Perninhas Perninhas Vá Não ser isso Bola ser redonda E ir sempre parar Aos pés do adversário A estratégia ser good Mas não funcionar sem wings Fala português, carago Mister, nós precisar de asas Ok, vamos todos ver Red Bull Revitaliza corpo e mente Red Bull? E é isso Red Bull Natiosos Estamos a preparar só para si Mais uma grande noite de gala Com prémios milionários Esta segunda-feira Ao vivo e em direto Aqui na SIC Iran Costa TC Sequoia E muitos outros artistas Que vão fazer brilhar o seu serão Mas ainda há mais O momento alto da noite Vai ser com Gildy Clark Lembra-se dos Guns N' Roses? Quem não se lembra? Gildy Clark era o guitarrista dos Guns E vai estar em exclusivo Aqui na Roda dos Milhões Juntos à festa Esta segunda-feira à noite Os prémios São todos para si Amanhã à noite Roda dos Milhões Lojas Singer patrocinam Roda dos Milhões Opel Corsa Patrocina maiores de 17 Navarra dos Milhões Transcrição e Legendas Pedro Negri